DJ Pauli na produção, carai WL tá mandando, então escuta esse papo Já tá todo mundo louco e todo mundo embrasado As novinha animada começa a jogar o rabo Então vai jogando Que os menores vai te sorrar Então vai jogando É o Jeff que tá mandando e hoje vai rolar disputa Quando tu escuta o grave já começa a tremer a bunda Desce rabetuda, sobe rabetuda Vai tomar o doce e vai tremer mais a bunda Desce rabetuda, sobe rabetuda Vai tomar o doce e vai tremer mais a bunda Desce rabetuda, sobe rabetuda Vai tomar o doce e vai tremer mais a bunda Hoje as novinha Hoje as novinha enlouquece Na brisa ela se perde Marola pra caralho Pra sentar aqui pros moleque Se esfrega, então desce e sarra Puleuzinho e mexe Se esfrega, então desce e sarra pro leozinho e mexe DJ Pauli na produção, carai O WL tá mandando, então escuta esse papo Já tá todo mundo louco e todo mundo embrasado As novinha animada começa a jogar o rabo, então vai jogando Que os menor vai te sorrar, então vai jogando É o Jeff que tá mandando e hoje vai rolar disputa Quando tu escuta o grave já começa a tremer a bunda Desce rabetuda, sobe rabetuda Vai tomar o doce e vai tremer mais a bunda Desce rabetuda, sobe rabetuda Vai tomar o doce e vai tremer mais a bunda Desce rabetuda, sobe rabetuda Vai tomar o doce e vai tremer mais a bunda Hoje as novinha enlouquece na brisa Ela se perde, marola pra caralho Pra sentar aqui pros moleque Se esfrega, então desce e sarra Pro leozinho e mexe Se esfrega, então desce e sarra Pro leozinho e mexe Se esfrega, então desce e sarra Pro leozinho e mexe Se esfrega, então desce e sarra Pro leozinho e mexe A CIDADE NO BRASIL